Carros extremamente bem selecionados, só tem semi-nobos de qualidade, numa loja extremamente bem localizada, aqui no shopping do avião, eu tô falando da Xtreme Vehicles! Deixa eu falar com o Max aqui, porque o Max... Seja muito bem-vindo, Paulo, assim que eu estou a nossa vista de medo do carro. O que você separou pro pessoal de casa? Nossa, só joia, só fazer aqui pra vocês. Olha aí, pessoal, olha aí. Vamos começar aqui com o Nils, modelo Highline 2021, único dono, saindo por apenas 114,900. Único dono? Único dono. Nossa, então tem procedência, procedência, qualidade, olha aqui, eu gosto dessa cor. Uma abóbora metálica na Sportage EX2 2014, por apenas 83,900, com teto. Esse teto é maravilhoso, ele pega o... É maravilhoso, pega a amplitude toda do veículo. É panorâmico. Aqui, ó, up TSI, pessoal. Essa joia aqui que aguenta o tranco, TSI 1.0 Turbo 2016, saindo por apenas 49,900. Outro também que aguenta o tranco é carro forte, mecânica robusta, olha aí, ó. Toyota, a gente tem um mini tanque de guerra, que é o Etios 2017, modelo Sedan X53,900. Maravilha. Ô, Marcos, passa pra cá e apresenta essa joinha aqui. Aqui tem quantos mil quilômetros? Só 10 mil, você acredita? 10 mil quilômetros, que maravilha. 2023 1.0 Turbo LTZ, saindo por apenas 98,900. Ah, tem cheirinho de carro zero aqui, ó. Hum, que maravilha. E nessa cor maravilhosa também. Nossa, a cor carmesina não tem igual. Ó, são carros extremamente bem selecionados pra você, que o Marcos tá te esperando por aqui. Vem aqui no Xtreme Veículos. É isso aí, no Shopping do Avião.